E olha, coloca as imagens pra mim na tela do Draco. Gente, olha que perseguição cinematográfica ontem em Campo Grande, hein? Persecção cinematográfica aqui em Campo Grande. Isso aconteceu no Jardim Mansur. Pessoal, o Draco prendeu dois homens ontem durante um flagrante de extorsão e tentativa de homicídio aqui em Campo Grande. E a ação do Draco foi flagrada por câmeras de segurança na região. Um furgão bate no veículo estacionado e uma dupla desce em disparada com a equipe do Draco na cola. Dois suspeitos que estão fugindo são membros de uma facção criminosa. Isso aconteceu ontem aqui em Campo Grande, tá? Em Campo Grande. Mariana Semberg tá no Draco pra conversar agora com a delegada Ana Cláudia Medina pra entender como funcionou, né? Esta perseguição e essa prisão, hein, Mari? Bom dia. Oi, Rodrigo. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Essa dupla tentava extorquir uma família no valor de 12 mil reais. A polícia foi acionada e no momento que os agentes fizeram a abordagem, os dois criminosos tentaram fugir. Primeiro de carro, como vocês podem ver. Eles, inclusive, até tentaram jogar o veículo contra a equipe policial. Depois disso, eles batem no carro e correm, tentam fugir a pé, mas foram presos. A delegada Medina tem todos os detalhes dessa ocorrência. Doutora, primeiro, como a equipe policial chegou até essa dupla? Bom dia. Bom dia. Nós recebemos informações de que alguns faccionados estariam fazendo ameaças para uma família, ali na região onde os fatos ocorreram. E, por conta disso, inclusive, ameaçavam essa família com armas de fogo. E, quando fizemos os levantamentos preliminares, acabamos verificando a presença desses dois autores no local, na frente da residência, quando, então, receberam a ordem de parada, porém, não obedeceram. Arrancaram com o veículo, tentaram jogar para cima dos policiais que emitiam essa ordem legal. Saíram em arrancada desenfreada, acabaram atingindo um outro veículo, fugiram a pé, mas foram capturados e autuados em flagrante. Delegada, há um motivo, você sabe já o que motivou todas essas ameaças que a senhora estava me falando que já vinha há algum tempo acontecendo, né? É, pelo menos uma semana eles já tinham recebido várias visitas desses autores cobrando uma dívida no valor que eles alegam de R$ 12 mil, porém, não esclarece muito. O que nós sabemos é que existia já uma ligação entre eles por membros já terem sido presos juntos, né? Ficaram custodiados juntos e, por conta disso, uma dívida foi contraída. Existiam algumas desavenças que acabaram sendo trazidas também nessa ocorrência e, por conta disso, ameaçavam várias vezes e queriam receber esse valor a todo custo. Ao tomarmos conhecimento, certificamos de algumas informações preliminares e verificamos a presença no local e, na abordagem, eles tentaram fugir, mas foram presos em flagrante. Delegada, inclusive, um deles estava foragido do sistema prisional? Exatamente. Um dos autores já contava com uma prisão em flagrante em 2019, traficando meia tonelada de maconha e já possuía, em seu desfavor, um mandato de prisão em aberto com uma sentença definitiva de 19 anos a ser cumpridos e, por conta disso, também teve esse mandado, esse pedido cumprido na data de ontem, junto com a autuação em flagrante. Muito obrigada, delegada, pelas informações. Então é isso, Rodrigo. Uma ação policial no fim da manhã de ontem, no bairro Jardim Mansur, que terminou com dois presos. Volto com você. Persecção cinematográfica, Mari. Cinematográfica. Obrigado, viu, Mari, pelas informações.